Olá, criançada! Voltamos para o nosso momento de aprendizado e vamos dar sequência agora com a aula de linguagens. Vem comigo continuar aprendendo. Criançada, na aula de linguagens de hoje, nós vamos falar sobre o tema Cada Uma Sua, Características. Então, com essa aula, você vai aprender a apreciar e a recriar diferentes brincadeiras. Você também vai aprender a localizar informações nos textos e você também vai aprender a fazer, a reconhecer a sonoridade presente nas palavras, reconhecendo a representação escrita dos elementos sonoros. Vamos retomar, criançada, àquela história, aquele poema que está apresentado no livro Diversidade de Tatiana Berning. Lembra que a gente já viu ele na outra aula e falava sobre diversidade, sobre a riqueza das diferenças das pessoas, que podem ser diferenças físicas ou também diferenças em características de personalidade? Vamos lá relembrar esse poema. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro é esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, Outro é regindo. Um é rico, outro é negoso, um é muito rico, outro é derrindo. Um é livrento, outro é negoso. Um é ligeiro, outro é magrelo, um é magrelo, um é sardento. Um é preguiçoso, outro é animado, um é falante, o outro é calado. Um é molenga, outro forçudo Um é gaiato, outro é sisudo Um é moroso, outro esperto Um é fechado, outro aberto Um carrancudo, outro tristonho Um divertido, outro enfadonho Um é enfesado, outro é pacato Um é brilhante, o outro é cordato De pele clara, de pele escura Um fala branda, outro fala dura Olho redondo, olho puxado Nariz contudo ou arrebitado Cabelo crespo, cabelo liso Dente de leite, dente de siso Um é menino, outra menina Pode ser grande ou pequenina Um é bem jovem, outro de idade Nada é defeito, nem qualidade Tudo é humano, bem diferente Assim, assado, todos são gente Cada um na sua e não faz mal Diversidade é que é legal Diversidade é que é legal Vamos venhamos Isso é um fato Tudo igualzinho Ai, como é chato Então, esse foi o poema aí Escrito no livro Diversidade De Tatiana Bailey E mostra pra gente, crianças Características Observem que ela foi ali Enumerando as diferenças Colocando características Que representam adjetivos Então Feio, bonito Magro, gordo Falante, calado São características Que dão identidade Pra uma pessoa São características, por exemplo Que a gente pode colocar Como a cor, o formato Dão identidade pra um objeto Tá? Então a gente vai ver Que todas as pessoas Têm características Próprias A cor dos olhos A cor da boca O formato da boca A cor da pele A textura do cabelo O tamanho Se a pessoa é alta Se é baixa Todas essas são características Lembre-se, crianças Nada disso é defeito Ou qualidade É característica É A especificidade Que dá identidade Pra aquela pessoa Que torna ela única Agora Observem aqui Essa imagem Que características A gente consegue Observar A gente consegue Ver Vamos fazer uma lista Com as características físicas Que a gente consegue Observar Pegar aí o caderno O lápis Que a gente vai fazer Essa lista Juntinhos Então observe Essa Mulher A gente vê A imagem Que é uma mulher E a gente vai Enumerar As características físicas Dela Então a gente observa O cabelo O cabelo Cresco A pele Pele negra E os olhos O físico O corpo A gente vê Que é um corpo Magro Então é Uma mulher Magra Olha o nariz Observe que a ponta Do nariz É um pouco mais Arredondada Então a gente escreve Aí a característica Nariz Arredondado Os olhos São olhos pretos Então vamos observando Que essas são As características Que formam Essa pessoa Quem ela é A identidade dela Essas características Físicas Não são defeitos Nem tão pouco Qualidades Eu reforço Reafirmo isso Com vocês Mais uma vez Por que a senhora Fica falando isso Reforçando esse Tentor Porque eu preciso Mostrar pra vocês Criançada Que as características Sejam elas físicas Ou sejam elas Características De personalidade Elas precisam Ser respeitadas É como diz Lá no poema Cada um na sua Né Cada um na sua Cada um Com sua característica Com sua particularidade Convivendo com os outros Com respeito Então Lá na aula de ciências A gente já viu um pouco Falando sobre desrespeito Sobre bullying Que acontece Em algumas situações Que a gente Observa Entre crianças Que algumas Ficam Intimidando Tentando humilhar Um colega Por alguma característica Física Como ser gordinho Ou ter o cabelo Crespo Ou ser muito alto Né E esse tipo de situação A gente precisa Evitar Por quê? Além de ser muito Desrespeitosa Traz uma dor E sofrimento Pra quem sofre Esse tipo de situação Então vamos ver Uma outra imagem E tentar Identificar As características Físicas Que estão Expostas Nessa imagem Olha A gente vê Que esse homem Ele tem um cabelo Liso Né Que agora É a figura De um homem Ele tem um É um homem Que tem a pele Branca Tem lábios Finos Você observa aí O traçado Da boca dele O nariz Também Ele segue Um desenho Mais fino Olhos Azuis Então escreva aí No seu caderno Essas características Uma embaixo Da outra Uma lista Mesmo Cabelo Liso Pele Branca Lábios Finos Nariz Fino Olhos Azuis Agora observe A imagem Dessa outra Pessoa Agora uma Criança Vamos observar aí A fisionomia DEL Ela tem O cabelo Liso Tem uma Pele Pele Negra Os lábios São lábios Finos O nariz Arredondado E olhos Pretos Então essas Essas foram aqui As características Que a gente Observa Nessa Criança Te convido A se olhar No espelho A olhar Para os seus Familiares Até olhar As fotos Dos seus Familiares E observar As características Fínicas Pelos Semelhantes E você pode Fazer esse exercício Em casa Olhando fotos Por exemplo De familiares E anotando no caderno As características Que você Observa Tá bom Agora Crianças Vamos Ver algumas Palavras Que são Mostradas Lá no Poema No livro De Tatiana Bink Vejam que foram Palavras Que trazem Para a gente Adjetivos Opostos Que são Características Opostas Por exemplo Feioso Qual é o Oposto De feioso Qual é o Contrário De feioso É bonito Então escreva Aí no seu Caderno As palavras E o contrário De cada uma Deltas Olha Magrelo Qual é o Contrário De magrelo Gordinho Tranquilo Qual é o Contrário De tranquilo Nervoso Ligeiro Qual é o Oposto De ligeiro Lento Então vai escrevendo Aí no caderno Esses adjetivos E o contrário De cada um Dele Tá bom Você pode Se não tiver Dificuldade Para acompanhar Pode voltar Para a aula Nesse momento Pausar o vídeo E E escrevendo Aí devagar O contrário De falante É Calado Então a pessoa Que nem é falante Ela é Calada Fechado Qual é o Contrário Aberto Claro Escuro Crespo Liso Menino Menina Então aí São Algumas palavras Que foram apresentadas No plano E que Mostra São apresentadas São mostradas No contrário Delas Características Opostas Lembrando Crianças Que O adjetivo Ele vai O adjetivo Ele vai Ressaltar A característica De uma pessoa De um objeto Tá Então essas foram As características Que a gente Viu aqui Eu vou pedir Agora Para Que você Continue aprendendo Em casa Você Faça um desenho De você Mesmo Se olha no espelho Vá se observando E depois Faça um desenho No caderno De você Mesmo E aí Você vai Escrever Essas características Você pode Você pode pedir A ajuda De algum Familiar Para te ajudar A escrever Escreva Como é o seu cabelo Como é a sua pele Você é alto É baixo É gordinho É magrinho Como é o seu nariz Como é a sua boca Vá Desenhando E escrevendo As suas características Usando as palavras Os adjetivos Para Descrever As suas características Depois Registrar Essa produção E encaminha Para a professora Da sua turma Agora Criançada Eu também Vou mostrar Para vocês Que em casa Vocês podem assistir O vídeo De uma brincadeira Muito legal Que é a brincadeira Cabra cega Nessa brincadeira Você vai Fechar os olhos Você pode usar Um pano Para poder fazer Uma venda Nos seus olhos Para que você Não enxergue E aí você vai Tocando Em algum colega Ou em algum familiar Para ir tentando Adivinhar As características Dessa pessoa Ou adivinhar Quem é a pessoa Só tocando Pelo rosto Tá É uma brincadeira Muito divertida Que você pode fazer Em casa Com seus familiares Vocês sabiam Que tem crianças Tem pessoas Que não enxergam São as pessoas Cegas Então Elas se utilizam Principalmente Do tato Para Se comunicar Com as pessoas Para saber O que é Que ela está tocando Quem é Que ela está tocando Ela utiliza o tato Ela vai tocando Ali ó Apalpando Passando a mão Para ver Que objeto é Que pessoa é E é essa dinâmica Que você vai fazer Nessa brincadeira Cabra cega Vou mostrar o vídeo Para você aprender Dia de brincar Apresenta Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Só falta o Felipe Para a gente começar Ele entra na próxima rodada Então a brincadeira Funciona desse jeito Quem vai ser a cabra cega? Eu, eu, eu Conversa aí com as pessoas Com a amiga E aí Uma mãe Que vai ficar vendada Peguei olhos Fechados Então Ela vai ir tocando Só para que Só para que Só para que Ela descubra Quem é a pessoa Descubra Qual é a sua característica Olha como é divertido O Felipe chegou O que ele está fazendo Gente Cabra cega Ah Tá, creche Por que vocês Estão rindo tanto? Será que É porque Eu deixo uma cabra cega Eu deixo uma Bem-vinda Brincar aí Com seus familiares Com seus colegas E se divertir Brincando Com a brincadeira Cabra cega Então, criançada Vamos retomar aqui O que foi que a gente Abordou nessa aula de hoje Vimos As características Que são enumeradas Ali Ali Elencadas Num livro Diversidade De Tatiana Bunk Onde ela vai mostrando ali A diversidade As diferenças Dos pessoas Mostrando suas características Ela utiliza Diferentes Adjetivos Como Feioso Bonito Tranquilo Nervoso E no texto Ela vai brincando Apresentando os opostos Ela apresenta um adjetivo E depois apresenta um objetivo Um outro Que é o contrário daquilo Por exemplo Claro Escuro Tranquilo Nervoso Vimos crianças Que as características São o que dão Identidade a uma pessoa É o que torna ela Diferente uma da outra A gente vai ver Características físicas Que são as observáveis A que você olha E consegue enxergar Ou também A que você Fica com uma pessoa Que não enxerga Vai ali tocando Passando a mão E vai sentindo Que característica É aquela Mas também tem as características De personalidade Como uma pessoa Ser Falante Ser Tranquilo Ser calma Que está relacionado A maneira de ser Não é algo que você Observe Com os olhos Mas você Ali na convivência Que vai percebendo Com essa pessoa E a gente Descreve Usando Os adjetivos Tá A gente viu também Que é muito importante Respeitar As diferenças Respeitar As características Das pessoas Porque as características Não são Necessariamente Qualidades E nem defeitos Tá Elas são A identidade Da pessoa E precisa ser Respeitada A gente vai se despedir Agora Criançada Espero que você Tenha aprendido Bastante Com essa aula Nos vemos No próximo encontro Beijo grande Até mais